Minha vida por Ner'zhul Quero comer Meu desejo é servir Sim, mestre Requer mais ouro Requer destino estacelado Os malditos estão prontos A vossa vontade Os malditos estão prontos Obedeço com prazer A evocação foi feita A evocação foi feita Revoque mais segurates Revoque mais segurates A evocação foi feita Onde derramarei meu sangue? Me curvo perante sua vontade A evocação foi feita Aprimoramento feito O antigo mal sobrevive Seu meu desejo Revoque mais segurates Suas ordens, mestre Obedeço com prazer Requer mais ouro A vossa vontade Meu destino está selado Mila Ne'er Fiz um juramento a Ner'zhul Homem morto a caminho Suas ordens Eu vou esmagar você A evocação foi ao fim Precisão A evocação foi feita Suas ordens, mestre Nossas tropas estão sendo atacadas Sim Jura-te, meu desejo Suas ordens Quero comer Fiz um juramento a Ner'zhul Onde derramarei meu sangue? Sim, mestre Precisamos de mais lenha Obedeço com prazer A vossa vontade Meu destino está selado Obedeço com a Ner'zhul Obedeço com a Ner'zhul Obedeço com a Ner'zhul A evocação foi feita A evocação foi feita Fiz um juramento a Ner'zhul A evocação foi feita Homem morto a caminho A evocação foi feita Suas ordens Qual é? Suas ordens Quero comer Suas ordens 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 Sim, mestre. Fiz um juramento a Ner'zo. As ordens. Geladinha. Suas ordens. Floric. Fiz um juramento a Ner'zo. É o destino. Assim será. Me curvo perante sua vontade. Precisamos de mais lenda. Meu desejo é servir. Os malditos estão prontos à vossa vontade. Meu destino está selado. Meu desejo é servir. Obedeço com prazer. Suas ordens. Os malditos estão prontos. Os malditos estão prontos. Meu destino é o destino. Minha vida por Ner'zo. A vossa vontade. Meu destino está selado. Os malditos estão prontos. Requer mais sono. Requer mais sono. Requer mais sono. Os malditos estão prontos. Os malditos estão prontos. Meu destino está selado. Suas ordens. O que foi a dor? O que foi a dor? A evocação foi? O que foi a dor? A evocação foi feita. A evocação foi feita. Sim, o fundamento a Ner'zo. Geladinha. Me curvo perante sua vontade A evocação foi feita As sombras chamam As sombras chamam A evocação foi feita O gigante acordou Requer mais sombro As sombras chamam O gigante acordou Requer mais sombro Espero que valha a pena Um de oriente Que meus gritos assombrem os vivos Requer mais sombro O gigante acordou Suas sombras Assim será As sombras As ordens Assim será O que foi agora? Sou seu humilde servo Fiz um juramento A Nerzo Me ori O que foi, mortão? Os mortos inquietos estão a largar Eu espero, terei de caçar O que as sombras desejam Os mortos servirão Os mortos servirão Eu espero Espero que valha a pena E a escuridão me guie. Intrigante. Os mortos inquietos estão no aduardo. Sua sombra. Qualquer sombras deseja. Esqueça. Sua sombra. Em breve, terei de caçar. Chamou. Suas ordens. Os mortos servirão. Um de oriente. Os mortos servirão. Pesquisa concluída. Em nome das sombras. Fiz um juramento aterso. Espero que valha ater nela. Sua sombra. O que as sombras desejam. O gigante acordou. Fez um juramento a Nerzo. O que foi agora? Me oriente. Os mortos inquietos estão no aduardo. Sou seu humilde servo. Sou seu humilde servo. Faça sua escolha. Esqueça. Esqueça. Pesquisa concluída. Suas ordens Os mortos inquietos estão no aguardo Faça sua escolha Saudações Aprimoramento feito Foi você quem pensou nisso? O que é sombra? Perseguir Sua escolha Aprimoramento O que foi, Mortão? O que foi agora? Pesquisa concluída Me oriente Suas ordens Pesquisa concluída Revoque mais zigurates Onde derramarei meu sangue? Pesquisa concluída Sim, mestre A vossa vontade Obedeço com prazer Revoque mais zigurates Fiz um juramento, Anerzo Espero que lhe aderrate Pesquisa Os mortos seguirão Reivindos Sejam O que é sombra deseja Eu espero Junte o seu mundo certo A evocação A evocação A evocação A evocação Meu destino Os mortos servirão Me oriente As ordens Suas ordens Homem morto a caminho Suas ordens, mestre Me curvo Perante sua vontade Nossas tropas Estão sendo atacadas Fiz um juramento, Anerzo Os mortos e quietos Estão no aguardo Os homens Sejam me antecendo O que foi? Espero que valha a pena Pelo Lytia O que foi agora? De acordo Espero que valha a pena São os humildes Cerro Geladinha Nos ouve e obedece Pesquisa concluída O que foi, mortal Os mortos e quietos Estão no aguardo Fiz um juramento A evocação Fiz um juramento A evocação A evocação A evocação O que foi A evocação O que foi A CIDADE NO BRASIL 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 Os mortos imediatos estão no atuar. Os mortos serviram. Nossas tropas estão sendo atacadas. Pesquisa. Jérômei! 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 Sertão de acertar! Em português, não seca! Dê-lo em poristo! Dê-lo em poristo! Pagão de acertar! Seu caos! As tropas não sinto atacadas! Espero que não valha a pena, intrigante. Mas só o que as sombras desejam. Suas ordens. É o destino. As sombras chamam. Raz... O gigante acordou. Espero que valha a pena. Que meus gritos assombrem os vivos. Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha vida no começo. Quero comer. O que é isso? O pacto foi selado. Quero comer. Os mortos servirão. Suas ordens. O que as sombras desejam? Fiz um juramento a Nerzo. Sou seu humilde servo. Assim será. Fui convocado. O que foi, mortal? Minha oriente. As ordens. Nossa mina de ouro está quase vazia. Um herói aliado. Um herói aliado. Um herói aliado. Espero que valha a pena. Os mortos inquietos estão no aguardo. Um herói aliado. 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 O que Deus vai fazer? Um herói aliado foi morto. Um herói aliado. 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 Fui convocado. Pesquisa concluída. O herói aliado foi morto. Sou o cimil de servo. Saltações. Muito bem. Minha paciência acabou. Que converse a batalha. Fiz um juramento. Suas ordens. O que é sobre as desejas? Em breve, críticas ordens. O que as sombras desejam? Intrigante. Nossa mina de ouro está quase vacina. Pelo Lidhi-Rei. Esquisa concluída. Em nome das sombras. Intrigante. A evocação foi feita. Fiz um juramento. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Sua ordens. Solta sua alma. Seu mil d'serno. Segura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui convocado Cumprirei a ordem Sou seu humilde servo Geladinha Os mortos inquietos estão no aguardo Pelulite Rei Chamou suas ordens É vingança ao seu dispor Fiz um juramento a Nerzo Melulite Rei Cumprirei a ordem Suas ordens É o destino Minha paciência acabou Nossa mina de ouro Deixa o morto e servirá Nossas tropas estão sendo atacadas Somos Seres chegados Serão Por trás Homem morto a caminho As sombras chamam O que as sombras desejam? Com A CIDADE NO BRASIL Melulite A noite por Assim será Suas ordens Nossa cidade está sendo atacada Nossas tropas estão sendo atacadas. Meu desejo é ser um... Obedeço com prazer. Sim, Mestre. Um herói aliado foi morto. Só o seu meu desejo é um lugar. O que eu fiz, juramento? Só o seu meu desejo... O meu oriente. Eu espero. Nossa cidade está sendo atacada. Que os inimigos assombrem os vivos. Os mortos e inquietos estão no aguardo. Intrigante. Quero comer. Nossas tropas estão sendo atacadas. Suas ordens. Onde derramarei meu sangue? Meu destino está selado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Espero que valha a pena. Se livre de vocês. Se livre de vocês. Não. Nossas tropas estão sendo atacadas. Sim. Minha paciência acabou. Espero que valha a pena. Onde você não está? Se livre um dos sentidos. Segure-me de mim. Os mortos inquietos estão abriados. Oqueiras sombras defundam. Vossas tropas estão sendo atacadas. Minha escuridão me engana. Minha vingança ao seu dispor. Finalmente. Que comece a matar. Fiz um juramento aberto. O que foi? Suas ordens, mestre. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fiz um juramento aberto. Minha vingança ao seu dispor. Suas ordens. As ordens. Os mortos servirão. São seu humilde ser. Os mortos inquietos estão abriados. Só a solidão. Minha vingança ao seu dispor. O que as sombras desejam? Suas ordens. O que as sombras desejam? Suas ordens. O que as sombras desejam? O que as sombras desejam? E o que as sombras estão ao seu dispor. A alma emorra em torno. Como os inimigos, os inimigos são descanços. Eles chegaram! Contraste! Nossas tropas estão sendo atacadas. Espera que valha a pena. Me curvo perante sua vontade. A vossa vontade. Espera que valha a pena. Sou a escuridão. Sou a escuridão. Sou a escuridão. Sou a escuridão. Fiz um juramento, Anerzo. O que foi? Fiz um juramento, Anerzo. Assim será. Minha paciência acabou. Pelulite, hein? Minha oriente. Sou a escuridão. Nossas tropas estão sendo atacadas. Os mortos e hielos estão aflacados. Convocado. As ordens. Assim será. Minha vingança ao seu disposto. Sou o seu humilde servo. Fui convocado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Por que fui evocada? Se é o que deseja. Soltações. Por que fui evocada? O que foi, Horda? Tiago! Meu desejo é servir. A vossa vontade. Minha paciência acabou. Os mortos servirão. Minha paciência acabou. Que comece a batalha. O que as sombras desejam? Fiz um juramento a Nerzo. Geladinha. Música 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 Espero que valha a pena. Tem novas sombras. Música 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 Minha vingança ao seu discurso. Suas ordens. O que as sombras desejam. Fiz um juramento a Nerzo. Homem morto a caminho. Os mortos inquietos estão no aguardo. Me oriente. Os mortos servirão. A evocação foi feita. São os inimigos do céu. Os mortos inquietos estão no aguardo. Fiz um juramento a Nerzo. Fui convocado. O que foi agora? Espero que valha a pena. O que foi, mortal? O que foi, mortal? Os mortos inquietos. Os mortos inquietos estão no aguardo. Os mortos equilibriam. Até a constação. A meia vingança ao seu discurso. O que foi? Se towardsas os inimigos. O que foi, mortal? ita um inimigo. Vá, que te abas ? Vá! Seu peito, você vai conseguir. Vá! Vá! Ah, só é isso. O que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? Seu que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Seu medo e o selo. Minha paciência acabou. O que foi? 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 Sem juramento, a salvação. Espero que falhassem o mercado. Os mortos e guerras estão agora. O que foi, mortal? De acordo. Inscreva-se. Sobre-se, cara! Especize. Só os seus! E apenas影片, minhas riquezes a um boba. Temos que o que é que é? O que as suas desejam, pelo convite, e as costas de os mortos em todo o atacado, pelo convite, e as suas ordens. Assim será. Fui convocado. Os mortos inquietos estão no aguardo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Espero que vale a pena. Ação. Se humildecer. O que foi, mortal? O que as sombras desejam? Fez um juramento, Anerzo. Saudações. Os mortos servirão. Intrigante. Saudações. Espero que valha a pena. Sou seu humilde servo. O que devo fazer? Ser preciso. Suas ordens. O que foi? Conta-me. Compre. Trígidas. Fiz um juramento, Anerzo. Sou a escuridão. Ia! Ia! Os mortos servirão. Minha vida, por meu destino, está selada. O que as sombras desejam? O que foi agora? Suas ordens. Minha vida, seus olhos. São seu humilde servo. Os mortos inquietos estão no aguardo. Minha vida,对方. Mihorite. Homem morto a caminho. Suas ordens. O que foi agora? Sou seu humilde servo. O que foi agora? Ha! Meu destino! Cofar... UNE ORIENTE HOMEM MORTO A CAMINHA SOLTAÇÕES E AS MORTAS SEMIERÁN SOBREDAS ESPEDO QUE VALE A TERRA ENTÃO ENTÃO E AS MORTIMAS ENTÃO 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 É o destino Os mortos inquietos estão no aguardo Suas ordens Foi convocado Foi convocada Não preciso oferecer Prossiga, fiz um juramento A cidade de nossos irmãos está sob ataque O que as sombras desejam? Chaco Os mortos servirão O que foi, Hordam? Os mortos inquietos estão no aguardo Você me trouxe de volta? Por que fui evocada? Em breve, terei de caçar Minha paciência acabou Sou seu humilde servo Foi convocado Que comece a batalha O que foi, Hordam? Sou seu humilde servo Suas ordens Fiz um juramento a Nerozul Só a escuridão A escuridão Espera que valha a pena Intrigante A cidade de vosso irmão está sob ataque Minha paciência acabou A cidade de nossos irmãos está sob ataque O que foi, Hordam? O que foi, Hordam? Era o meu plano Um milho Espero que valha a pena O que as sombras desejam? Nossas tropas estão sendo atacadas Nossas tropas estão sendo atacadas Os mortos servirão Minha vingança no seu dispor Minha paciência acabou Minha vingança no seu dispor 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 Os mortos quentos estão no aguardo. Os mortos cerdos estão sendo atacadas. O que foi, mortal? Fui convocado. Fiz um juramento a Nerzo. Em breve, terei de caçar. Suas ordens. O que foi, mortal? Foi você quem pensou nisso? Minha paciência acabou. Espero que pare a pena. A trilha grande. Em outras. Em outras. Reajunam-me. Em outras. Minha paciência acabou. Ai... Preciso obedecer. Em breve terei de caçar. Sou seu humilde servo, saudações. Cansados de esperar. Me oriente. Minha paciência acabou. Suas ordens? O que foi, mortal? Fiz um juramento a Nerzo. O que as sombras desejam? Sou seu humilde servo. O que foi, mortal? Me oriente. Em breve terei de caçar. Suas ordens? Fiz um juramento a Nerzo. Saudações. Os mortos inquietos estão no aguardo. Fiz um juramento a Nerzo. Saudações. Foi você quem pensou isso? Os mortos servirão. Espero que valha a pena. Suas ordens. O que foi, mortal? Os mortos inquietos estão no aguardo. Minha vingança ao seu dispor. Finalmente. O que foi, mortal? Sou seu humilde servo. Lume oriente. Geladinha. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Saudações. A escuridão. Fui convocado. Em breve terei de caçar. Sou seu humilde servo. Minha vingança ao seu dispor. Suas ordens. O que as sombras desejam? O que devo fazer? Como quiser. Foi convocado? Fez um juramento a Nerzo. O cego trouxe de nós. Nossas tropas estão sendo atacadas. Que é o que deseja? O que foi agora? Era o teu todo. Estão chegando. O que as sombras desejam? Os mortos e guiados estão no aguardo. Os mortos e guiados estão no aguardo. Meu limite. Intrigante. Suas ordens? Espero que valha a pena. Nossas tropas estão sendo atacadas. E vocês amam? Os jovens estão no aguardo. Seguem. 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 Os esquina a cor. Seguem. Seguem. Meu limite. E eu fiz um juramento a Nerzo. Os mortos servirão. Fiz um juramento a Nerzo. Um desulado. Eu espero. Faça a sua escolha. O que foi agora? Suas ordens. Qual é? O que foi? O que foi agora? Não o Unity. Não o Existe. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As Ordem A CIDADE NO BRASIL NOSSAS TROPAS ESTÃO SENDO ATACADAS A CIDADE NO BRASIL NOSSAS TROPAS ESTÃO SENDO ATACADAS A CIDADE NO BRASIL 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 Faleceu. Fui convocado. Por que fui evocada? Espero que valha a pena. Fale seu juramento, Aderson. A geladinha. Fui convocada. O que foi agora? Fale seu juramento. Os mortos quietos estão agora. O que foi? A cidade livre. A cidade livre. A cidade livre. Nossas tropas estão sendo atacadas. Finalmente! O que foi? Ele é chegado! A cidade de nossos irmãos está sob ataca. Então, nossas tropas estão sendo atacadas. E as portão de Nero Littgen. Fez um juramento a Nero Zul. Homem morto... Os mortos servirão. O que foi agora? O que as sombras desejam? Intrigante. Nero Littgen. Som a escuridão. Espero que valha a pena. Nossas tropas estão sendo atacadas. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Nossas tropas estão sendo atacadas. 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 Que coisa? A CIDADE NO BRASIL 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 ESSALTAÇÔS A CIDADE NO BRASIL Fiz um juramento, Anerzo. As ordens. O que foi, mortal? O que devo fazer? Suas ordens. O que foi agora? Aconteceu quando fiz um juramento. O que foi agora? As ordens. Os mortos se herdeirão. Sou seu humilde servo. O que as sombras desejam? Suas ordens. Minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Assim será. Minha vingança ao seu dispor. Sou seu humilde servo. Pesquisa concluída. Aprimoramento feito. Pesquisa concluída. Aprimoramento feito. Os mortos em 500 estão no aguardo. Pesquisa concluída. O que as sombras desejam? Escutam-me aqui. Pelo lítico. Intrigante. Em novo, pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Espero que valha a pena. Vossa mina de ouro está quase basicamente. Intrigante. O que as sombras? O que foi um pós-pósio? O que será? O que será? Suas ordens. Os mortos servirão. O que foi, mortal? Minha oriente. Os mortos inquietos estão no aguardo Nossas tropas estão sendo atacadas 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 Homem morto, o que as sombras desejam? O que foi agora? De acordo. Sou a escuridão, por Ner'zhul. Sou seu humilde servo. Em breve, terei de caçar. Minha paciência acabou. Cavalco, por suas ordens, pelo licenço, fiz um juramento a Ner'zhul. O que foi, Montauro? Geladinha. É o destino. Geladinha. Nossa mina de ouro desboronou. Minha paciência acabou. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Comprei, Horde. Meu desejo é servir. Os mortos inquietos estão no aguardo. Intrigante. Suas ordens. Sol. A escuridão. O que foi agora? Minha vingança, o seu despor.